Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 16. E na última dica nós falamos sobre o propósito de uma sentença que é levar a pessoa para a próxima sentença. E uma das técnicas que existe para fazer isso é você tirar o leitor do piloto automático. Então, quando você está explicando um assunto, a gente tem a tendência de se estender demais, de querer explicar os pormenores, os detalhes, e às vezes uma coisa vai ficando meio cansativa e a pessoa cansa e tchau. Então, quando a pessoa entra nesse piloto automático de ah, eu já sei o que ele vai falar, ele vai continuar a explicação, é isso, é aquilo, a pessoa não se empolga, ela tende a não continuar. Logo, uma das técnicas é você criar essa quebra de padrão, é você comparar alguma coisa absurda, você fazer uma promessa muito boa assim que foge da realidade, é você mostrar que alguém estava mentindo o tempo todo, ou então mostrar que algo que a gente tem como certo é uma farsa e você provar isso, ou então é você colocar uns depoimentos de pessoas falando que atingiram um certo objetivo que vai te deixar curioso para você querer continuar lendo. Então, ao longo da sua cópia, você precisa tirar o leitor do piloto automático. Você precisa sempre colocar alguma coisa nova, alguma informação nova, algo que seja interessante, que seja empolgante, para que ele queira continuar lendo e assim não fique cansado. Então, por isso que a gente fala, não existe cópia longa. Eu já vi cópias gigantescas, assim, de muitas páginas, muitas e muitas milhares e milhares de palavras que ainda assim eram interessantíssimas, porque elas pareciam uma série da Netflix. Você quer saber o que vai acontecer depois? Você quer saber qual é a próxima dica? Você quer saber o que aconteceu? Qual que é a mentira? E aí o negócio começa a fazer sentido para você? Você fica com mais curiosidade de saber o que acontece nos próximos parágrafos? Então, uma cópia boa é aquela que é empolgante, que tira o leitor do seu piloto automático. Fechou? É isso, então. Bora para a próxima dica. Forte abraço e até lá.